Hoje, na novela Carinha de Anjo... Eu nem sei direito o que é, isso é só um retrato mesmo. Já vai começar. Vocês podem ficar ali sentadinhos olhando tudo. Deixa que eu faça uma foto de vocês. Por favor, por favor. Princesa, eu gostei muito daqui. Que bom, princesa. Obrigada. E tem mais uma coisa, viu? Depois eu vou pedir para o fotógrafo fazer umas fotos suas e do seu papi, que tal? Pronto. Isso é isso, ratinho. O programa vai começar. Eu acompanho vocês até a coxia. Hoje, oito e meia da noite. Carinha de Anjo.